Oi pessoal, fala aí Pedro, então gente, Fionino, tá bom? Fionino, que ano que é esse trem? 2004, eu acho Fionino Fire, 2004, 2005, o cliente reclamava que cheiro forte de combustível, tá bom? Quer ver que é a peça? Não, não, ele passou direto O cliente reclamava de cheiro forte de combustível, e o carro morria do nada, depois pegava Cheiro forte, percebemos que tinha um vazamento aqui, vocês conseguem ver que tá úmido aqui E ao tirarmos a bomba, tá aí, ó Ô meu caralho, hein, velho Olha aí, pessoal Tá vendo aí? Assustado, ó Aqui falta um Essa bomba aqui, aqui tem um copo Tem um suporte aqui, ó Ai, caraca, tô com o dedo machucado Tem uma prensada no dedo Ai, segura aqui, bebê Segura aqui, ó, põe a mãozinha em cima É isso Tá vendo aí, ó? Solta, ó Aí, o que que acontece com isso aí, aí, dentro solto, gente? Aqui falta uma tampa, que segura Isso aqui preso na posição Assim que chegar a bomba nova Vocês vão ver, tá? Aqui não tem jeito Vai ter que trocar o conjunto inteiro, tá? Por quê? Porque faltam todos os pedaços Como que vai fazer? Não tem como comprar os pedaços Então, por que que o carro morria? Se o carro tivesse tanque cheio Aí, solta aqui Bota aqui, ó Ó, vamos pegar lá a peneirinha solta Tá vendo aí, ó? Peneirinha solta lá dentro Tá? Se o carro tá com o tanque cheio Tem que o tanque tá limpinho, pessoal Não tá um tanque Tudo cagado, não Tá um tanque bonitinho, pô Se o carro tá com o tanque cheio Que beleza Isso aqui Aqui, ó Tá totalmente coberto de combustível Mas com o tanque assim, ó Só na beirinha, ó Vamos tentar ver se nós filmamos lá dentro, ó Tá vendo, ó? O tanque assim, ó Só no rabicó, no fundinho O que acontece, ó? A gasolina fica mais ou menos nesse nível aqui, ó Aí o que acontece? Conforme o carro se mexe A boia vai se mexendo aqui, ó Aí ela pega e enrosca aqui, ó Que nem enroscou agora, tá vendo? Ela vem aqui, ó E tu enrosca aqui, ó Aí ela enroscou Olha o que acontece lá, ó Tá vendo lá, ó? Ela não tem contato com o fundo do... Ó, tá vendo ela balançando? Ela não tem contato com o fundo do tanque Se ela não tem contato com o fundo do tanque Ela não tem como pegar o combustível Que tá lá no fundo do tanque Tá bom, gente? Então Fica aí, ó Gente reclamando Cheiro de combustível E o carro... O carro apresentando Falha de... Falha de... Falha de carro morre Daqui a pouco ele pega O defeito é esse aí Tá bom, pessoal? Fica a dica aí Beleza? E vamos tentar de alguma forma Resolver um outro problema aqui, ó Que nós temos também Desta mangueira lá, ó A mangueira do respiro Fita isolante É mato Tá? Vamos tirar tudo Essa carniça daqui E vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Sei lá Cerrar Porque essa mangueira não tem A Fiat Pronto-entrega Não tem paralela Tem sobre-encomenda Demora sete dias E vende só o gargalo inteiro Tá bom, pessoal? Tá bom? Então fica aí Fica a dica Tá certo? E o engraçado é que O cliente chegava E o... Você colocava o manômetro E a pressão de bomba Tava boa Por que a pressão de bomba Tava boa? Porque provavelmente A bomba tava caída lá dentro Aí ela chegava no fundo Tá certo? Valeu, rapaziada Uma dica aí Pro nosso serviço de oficina aí Valeu Tchau, tchau